O raciocínio é um habitante do mundo racional, que é uma energia, que é a causa do raciocínio, e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E só quem pode desmaterializar é a cultura do raciocínio, a cultura racional. Depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural. E antes de voltar ao seu estado natural, se despede do aparelho. O aparelho fica emocionado. Porque sabe que já voltou para o seu estado natural de vida eterna. E por isso hoje todos têm necessidade de passarem a se conhecer, para conhecer as causas do porquê da existência de si mesmo nesse mundo. E por viverem desconhecidos de si mesmo, ninguém sabe dizer o porquê que assim é, e porquê todos assim são, de onde são, de onde vieram, para onde vão e para onde irão. Se não tiveram conhecimento de cultura racional. Quero dar os parabéns à humanidade, Pela fase que entrou a governar, é a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda, apoteosa e racional, União e a paz universal. Desencanto, 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 a final dá a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo. Uma luz nunca fez de ser igual. É a luz da salvação da humanidade. É a luz nacional. É a luz nacional. É a luz nacional. Que linda, apoteosa e racional, União e a paz universal. Desencanto, 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 Ver o livro unidas sem desencanto. Desencanto, a final dá a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo. Uma luz nunca fez de ser igual. É a luz da salvação da humanidade. É a luz nacional. É a luz nacional. É a luz nacional. É a luz nacional.